Boletim TV Universo Olá, começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. A Prefeitura do Rio começa a partir do mês de outubro a aplicar vacina contra a Covid-19 nas estações de metrô e BRT. O objetivo da ação é atingir a população que ainda não tomou nenhuma dose do imunizante. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Sorrães, a ação também visa intensificar muito a campanha para a segunda dose e para a dose reforço, onde, segundo o secretário, também são fundamentais a segunda e a terceira dose, já que a dose de reforço também vai garantir, de fato, que o município tenha um panorama muito melhor contra a Covid-19 e esteja devidamente protegido. E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou o início da campanha nacional de multivacinação, que disponibilizará em 45 mil postos de vacinação, localizados em todas as 27 unidades federativas e seus respectivos municípios, 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes de doenças como a poliomielite, sarampo, catapora e cachumba. A campanha tem início nesta sexta, dia 1º de outubro, e vai até o dia 29. As autoridades destacaram que pais e responsáveis têm um papel importante para o sucesso da campanha, com o público-alvo de crianças e adolescentes até 15 anos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, expressou que a campanha deste ano é mais relevante, porque o governo vem identificando, desde 2015, uma tendência de queda nos índices de vacinação. E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição!